Ai, eu fiquei emocionada. Eu também, amiga. Acho que tu tá bem. Ai, meu Deus. Eu vi que ela chora por tudo, pá. Oi, gente. Eu não sei nem qual é o número desse vídeo, que é dos 10 anos KF, né? Mas o tema de hoje... É o número 1. É o melhor de todos. Comigo. Tem outras convidadas também, tá, amiga? Eu sou a melhor. Tá bom. Pra não ficar prolixa essa entrada, a gente vai falar hoje sobre maternidade, né, amiga? Convidei Laurinha porque ela também é blogueira. Apresenta. Se apresenta. Oi, eu sou Laurinha Marinho. Não sou blogueira, eu sou criadora de conteúdo digital, tá? Blogueira é muito Last Week, entendeu? Eu sou criadora de conteúdo digital, entendeu? Também sou mãe, sou bailarina, eu sou princesa da Disney, fake-an, né, do povo daqui mesmo, no caso. Eu também faço vários bicos. Outra também é designer de catórios. Também se quiser me contratar pra fazer um boda-boy, eu tô disponível também. Você é o quê? Eu sou boda-boy. Não tem moto, não, mas a gente vai de bicicleta. Eu acho que vocês já entenderam porque eu chamei Laurinha, porque ela é uma pessoa multifuncional, literalmente. Além de mãe, ela tem muitas outras funções. Então, eu acho que vai ser massa esse papo, porque a gente tem até uma história de vida bem diferente, assim, uma estrutura familiar também bem diferente, que a gente vai conseguir passar várias experiências. É, bem distintas. Tá, vamos começar. Eu lembro, no dia que tu falou, minha gente, tô grávida, gente, fez... Foi, tipo, bem do nada. Bem do nada mesmo. Foi muito do nada. Tu era, tu tem quantos anos quando teve? Eu nem conseguia me lembrar, porque eu tava grávida. Eu tava com uns... O que aconteceu? O que foi isso? E parece que foi ontem, que foi o maior suspense no grupo que a gente tinha no WhatsApp, que de manhã a Laurinha fez, vou fazer um teste de gravidez. E a gente foi pegar bem de surpresa. Esse teste deu errado. E aí, teve que fazer outro, que saiu 10 horas da noite. A gente ficou bem... Foi, foi o dia todo de agonia. E eu, tipo, fiquei muito, muito apreensiva o dia inteiro. Vocês sabem, eu só... Tipo, eu ficava assim. Na época, no dia, eu pensava, minha vida acabou, minha vida não acabou. Minha vida acabou, minha vida não acabou. Tipo, assim, eu não consigo criar um ser humano, eu não tenho essa capacidade. Eu preciso saber se eu não tô grávida ou se eu tô pra saber, né? porque eu fiquei muito complicado. E aí, no final das contas, 10 horas da noite, saiu o resultado. E sim, ela estava grávida, já era a Laurinha, um papatinho lindo mesmo. A Laurinha é linda, uma princesa. Hoje, ela tem uns 6 anos. 4 anos. 6 anos? 6 anos. A Aurora tem 4. 4 anos, pergunte. Vai, conta aí um pouquinho como é que tu faz, porque fale todas as suas funções para as pessoas poderem entender. Na época que eu tive a Aurora, na verdade, eu realmente, eu me dedicava muito mais ao Instagram. Na verdade, eu não tinha outros canais, eu não tinha blog, nem YouTube. Era, eu fazia publicidade no Instagram, eu focava nisso. Quando eu tive a Aurora e tal, eu continuei trabalhando, grávida, trabalhei também e tudo mais. E era mais fácil, porque eu era casada. A gente ia pra um evento, lavinha com o bucho desse tamanho, a gente borracharia. Eu fazia pra voador de 10 looks, dentro de um carro fechado, trocando de roupa, com 8 meses de gravidez. Tudo bom. Eu lembro. Eu fazia. E o pé desse tamanho inchado, eu parecia, mas enfim. A Aurora não foi planejada, eu engravidei sem querer, assim, não era uma coisa que eu queria pra aquele momento. A Olivia também não foi planejada, eu queria ela pra daqui a um tempo, mas eu também não fiquei, ah, minha vida acabou, ah, tô grávida. É. Tô grávida. A primeira coisa que eu fiz foi pro show de vintage que teve aqui em Recife, que a gente tava, vai, não vai, vai, não vai. Aí saiu o teste positivo, eu fiz, ah, agora a gente vai, porque agora a gente vai. Mas enfim, o vídeo de hoje é pra gente tentar falar um pouquinho pra vocês a nossa experiência de conciliar trabalho, maternidade e outras coisas da vida, né? Porque não é só isso, a gente tem que dar atenção pra namorado, pra marido, pra família em geral, pra amigas, ter vida social, se cuidar. Então, é uma função. Numa coisa específica, quando eu tive a Aurora, a minha vida, eu tive muitas fases desde que a Aurora nasceu até hoje. eu morava na casa de manhã e quando eu tive nenê, eu fui morar logo junto e aí é que, uma hora a complicação da coisa que você não planejou, Porque você já não teve a vivência morando junto, então é bem mais difícil. Eu morava com os meus sogros, que são pessoas, meus veis sogros, são pessoas incríveis, maravilhosas, mas era um outro, outra realidade, né? Era outra rotina, outra casa. Justamente, e assim, é difícil, assim, você conseguir trabalhar quando você tá no pós-quarto, desse jeito. Aí, eu realmente, eu demorei pra voltar ao trabalho. Mais ou menos quanto tempo? Como foi pra tu? Eu acho que eu voltei a trabalhar, a sair de casa pra trabalhar tanto, assim, acho que uns cinco meses, mais ou menos. Eu queria voltar antes, um pouco, porque a minha, teoricamente, daria pra voltar, sendo que as complicações psicológicas e de coisas da vida não me deixaram fazendo. O porpério. É, o porpério e depois outras coisas de adaptação mesmo, sabe? De uma casa nova, porque eu tava, eu tava com o neném. Oi, tudo bom, neném? Neném, tudo bom? Eu não te conheço, você não me conhece. Eu tinha mais aquela liberdade de voltar aí, senhora, pra voltar. Eu tava na casa dos meus ex-souros, onde as regras, querendo ou não, são deles, a gente não tem aquela liberdade. Tava vivendo com o meu ex-marido pela primeira vez, por mais que eu tivesse, eu namorava há muito tempo e tudo, mas eu casei por causa de hora a hora, basicamente. A gente foi morar a gente por causa disso, porque eu precisava do help, né? Da ajuda. E aí foi tudo de repente, aí foi bem difícil, assim, eu precisei de um apoio psicológico, tava na terapia e tal, vinha vindo e a terapia foi muito importante pra mim nesse momento. É muito importante. quem tiver qualquer dificuldade no seu pós-parto, qualquer coisa, por mais que você não saia de casa, faça terapia online, mas faça. É muito importante essa rede de apoio psicológica. é bem legal. Me ajudou muito. No meu caso, eu já trabalhava, na verdade, eu trabalhei até, minha filha, na hora do parto, no trabalho de parto, eu estava postando meu último jobzinho que eu sabia que ele estava no deadline, assim, pra postar. Era, sério, era contração e postando uns stories lá, ninguém nem sabia que eu estava no trabalho de parto, inclusive minha setora na época, a Duda, mandando jobs e tal, mandando, fazendo, falando de coisa do dia a dia, e eu postando, mas já em trabalho de parto, porque, assim, eu inventei muito, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, graças a Deus, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então não é só trabalhar, é, tipo, é o que eu amo. Quando a Olivia nasceu, eu continuei trabalhando em casa, porque eu estava com, eu tinha o meu quartinho dentro de casa, depois, quando a Olivia chegou, meu quartinho meu que virou o quarto dela, aí eu fui pra um, um, outro quartinho pequenininho, então estava uma bagunça, continuei trabalhando em casa, mas era muito difícil conciliar, principalmente no começo, que tudo bem, a gente tem aquele, aquele momento mais, né, de pausar no trabalho, focar no bebê, aprender, é tudo muito novo, a gente tem que se dar esse, esse direito, essa chance, esse tempo, na verdade. No dia a dia, foi ficando muito mais difícil trabalhar dentro de casa, porque, por mais que eu tivesse uma, meu marido me apoia muito, ele está lá, sempre dividindo as responsabilidades, real, oficial, eu tinha babá, mas, assim, trabalhar dentro de casa, era muito mais difícil, porque, se ela chorasse, eu desconcentrava, ia pra onde ela estava. É um instintivo, né? Se ela sorrisse, eu estava lá querendo saber, porque ela estava sorrindo, então, era muito difícil. É. Ainda mais pela TDA, a gente, concentração, Mas trabalhar dentro de casa, já é difícil, imagina o seu pós-pático, quando o bebê é muito novinho, é beco. Só que eu precisava, o barco precisava andar, entendeu? E a gente é autônoma, né? A gente é autônoma, e a gente tem um trabalho que depende 100% da gente, a gente tem que estar dando as caras, tem que estar postando, tem que estar falando, ninguém pode chegar e postar. Eu estava na maternidade, na época, o povo fazia muito Snapchat. Não era, não tinha história, Instagram, eu ficava assim, a galera ficou sabendo que eu ia ter filho, porque eu tive as preces, né? Eu tive um problema, e aí precisei ir às preces. Eu lembro. E aí eu estava esperando, mas ninguém soube, porque eu não avisei a ninguém, eu avisei pelo Snapchat. Tudo bem. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho desse momento atual da gente, entre eu e com a Olivinha com o ano, como é que eu estou fazendo para associar tudo isso, e tu com a Aurorinha, hoje tu estás morando sozinha com ela, e Laurinha se divide entre o blog, que é o Instagram dela, né? Que ela produz conteúdo, o ateliê, que ela é design de acessórios, e os jobs extras, né? E a maternidade, porque tu ainda faz, nas horas vagas, ela inventa de interpretar concebidas. Tem vaga na hora vaga? Que hora vaga, querida? Querida! Amada! Sai, conta um pouquinho de como é que está sendo para tu, como é que tu faz? Então, na verdade eu faço várias coisas mesmo, porque eu precisei, quando eu me separei, eu fui morar sozinha, e aí eu divido a guarda de Aurora, então eu tenho uma semana de Aurora em casa, integralmente, e uma semana de Aurora fora de casa, com o Rodrigo. E aí, eu consigo, na semana que ela não está, eu consigo organizar mais a minha semana, para tentar fazer o máximo que eu posso de produção, produzir o máximo que eu posso. Mas eu trabalho com eventos também, porque eu trabalho em uma empresa de personagens, que eu também faço personagens, eu faço as princesas, e isso é um evento, então eu tenho que sair de casa, então eu preciso de Gal, para ficar com a Aurora. Gal é a babá de Aurora? Gal é a babá de Aurora. E dela também? e meu braço direito. Enfim, minha rede de apoio é Gal, porque manhã não consegue ficar com a Aurora muito tempo, porque minha mãe tem asma, enfim. Então Gal fica com a Aurora quando eu preciso sair para eventos, tanto no caso dos personagens ou com relação ao Instagram também, qualquer job de fora. Mas dentro de casa, quando eu estou precisando estar no ateliê com a Aurora, Gal não rende. a Aurora continua me demandando, ela pede atenção, é bem complicado, não é fácil não. Assim, eu não consigo resolver isso agora, eu não resolvi e é bem custoso. Então a semana que a Aurora não cai é a semana que eu meio que acumulo, quando eu não consigo fazer durante a semana. Mas eu ainda tento, porque assim, às vezes ela está lá e eu estou no ateliê, aí eu paro várias vezes e tal. Sendo que tem uma técnica que a minha coach infantil me ensinou. Você pegar 15 minutos a cada turno e ficar com seu filho. Se você não tiver tempo para ficar com o turno inteiro, você faz isso, porque no caso de Aurora especificamente, ela me demanda muita atenção, ela pede muita atenção, porque em casa está só eu e ela, normalmente, e Gal, sendo que até para, sei lá, ela ir no banheiro, às vezes ela não quer Gal, ela quer a mim, por quê? Porque eu estou trabalhando e não estou com ela, eu estou em casa e não estou com ela. Então, teoricamente, a gente está, mas não está, né? Então, eles sentem muito essa falta aí, faz uma birra, quer chamar atenção, trelas, então, se você passa 15 minutos duas vezes a cada turno, eles se sentem mais, com mais atenção, é, eles se sentem mais amados, eu acho, né? E vem cá, mas é turno, tipo, turno que tu fala, são quatro horas pela manhã, quatro horas pela tarde, ou não é que é turno? De manhã, de manhã, você para duas vezes de intervalo do seu trabalho para ir lá, ficar com ele, brincar, sabe? Tipo, fazer alguma coisa com ele, jogar um joguinho, qualquer coisa que ele queira fazer, pergunta, ou então conversar, só. Isso era uma coisa que eu sentia muito, principalmente logo quando, Olivia nasceu, que eu não tinha terapeuta, a terapia ajuda muito nesse sentido, como tu já falou, e eu sentia muito, porque eu estava em casa, mas eu estava no celular o tempo inteiro, e por eu estar sempre com ela, eu não me concentrava para começar uma coisa e terminar aquilo, então, um story rápido que eu faria, 10 minutos no máximo, com a Olivia em casa, eu fazia meia hora, uma hora, então as atividades começaram a ser mais longas, porque eu me desconcentrava muito com ela. É exatamente isso que acontece comigo. E assim, tinha muita culpa, eu chegava no final do dia, eu pensava, poxa, eu estou o dia inteiro em casa, estou com a Olivia, ela está vendo que eu estou aqui, mas eu não estou para ela, ela não está sendo, assim, ela não está tendo a minha atenção, ela deve estar, ela deve estar triste, ela deve estar se sentindo rejeitada, e a gente, é, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, é sério, não pensem que vocês estão sozinhas, porque a gente também sente muita culpa, toda mãe, só que aí é que está a questão, a gente não tem que se culpar tanto. Mas eles sentem. Eles sentem. Realmente eles sentem. Mas a gente precisa equilibrar, a gente precisa equilibrar isso, porque como tu falou, essa técnica é boba, porque, olha, trabalhar, mamãe agora vai trabalhar, no caso de eu, eu não entendo, porque a Olivia não está entendendo, mas mamãe agora vai trabalhar, então fica aí um pouquinho, segura as pontas, daqui a pouco a gente brinca, e aí elas vão entendendo, mas isso para eu entender, logo no começo, principalmente antes de fazer a terapia, foi muito difícil, porque eu era a mãe da primeira viagem, não sabia, tinha muita culpa e tudo, e aí, primeiro eu comecei a realmente, me trancar dentro do meu quartinho, que sobrou lá em casa, para concentrar no que eu tinha para fazer, e mesmo assim, às vezes eu ainda me desconcentrava. No meu caso, eu não tenho como fazer isso, porque a Aurora é uma criança, ela é maior, abre a porta, ela vai lá, mamãe, aí a criança cresce, cresce o drama também, com certeza, às vezes eu estou em uma live, vou entrar em live, a Aurora, a mamãe vai se trancar, e não pode abrir a porta, ela está certa, dois minutos de live, mamãe, o que me fez, hoje eu tenho um escritório, que é onde a gente está aqui, e eu fiquei pensando, poxa, para ir para o escritório, eu investimento, mas assim, o que é que vale mais a pena? Estar em casa, sem esse investimento, mas produzindo menos, ou realmente investir agora, para ter um lugar, onde eu vou aumentar a minha produtividade, e até a minha qualidade de vida, tanto para mim, como profissional, quanto para ela, assim, como mãe de Olivia, porque agora, eu tenho o meu horário de trabalhar, então venho, trabalho de manhã, volto para casa para almoçar, eu fico um pouquinho com ela, e venho trabalhar novamente, então, quando eu estou trabalhando, eu estou sempre trabalhando, quando eu estou com Olivia, eu estou sempre com Olivia, às vezes não rola um celular, né, quando eu estou com ela, mas... Sempre rola, Oi? Tudo bom? Sempre rola, no meu caso específico, o escritório não funcionaria, tipo, um lugar, porque eu, a minha rotina é diferente, que eu gosto de criar de noite, tipo, eu prefiro criar de noite, então, tipo, com a aurora é mais difícil, porque, tipo, muitas vezes, quando eu boto ela para dormir, eu acabo dormindo junto, assim, mas, o dia me distrai muito, nessa parte de criação, então, eu montei meu ateliê, dentro da minha casa, o meu escritório, é o meu ateliê, então, a produção das minhas peças, são feitas lá, na época de carnaval, vira noite, então, tipo, às vezes, sai de quatro da manhã, então, assim, realmente, em casa, para mim, é importante ter o ateliê, então, mas isso é muito da pessoa, da rotina, da família, não tem o certo, não tem o errado, é o que você, é você achar o seu ponto de equilíbrio, que funciona para você, justamente, é, o ateliê em casa, funciona muito bem para mim, no esquema que eu vivo hoje, com relação a, por exemplo, a essa coisa de a aurora, passar uma semana, na casa do pai, se ela morasse o tempo todo comigo, aí, não seria legal, eu ia ter que me adaptar, a um lugar, que isso é fora de cogitação, financiamento para mim hoje, eu vou levando, como vai, como eu vou, e eu tenho, essa, o apoio psicológico também, da coaching infantil, que para mim, funciona muito, que ela me dá, várias, é, várias mini técnicas, assim, para eu conseguir lidar, com certas situações, e por essas 15 minutos, exatamente, tem coisa que ela diz, assim, fez birra, gaste, conte no relógio, quanto tempo você gastou, mandando ela fazer um negócio, ou parar, e fazer aquele negócio, e ela sem parar, e, contem os minutos, de quando você abraçou ela, e ficou, tipo, escutando, o que ela estava dizendo, perguntando o que ela estava sentindo, e quando ela parou, você acolher mais, que é só, aí, tipo, ela fala, ela manda a gente fazer as experiências, e aí, para mim, tem funcionado muito, eu tenho me redescobrido muito, redescoberto, redescoberto, redescoberto muito, com relação a, essa disciplina positiva, agora eu fiquei na dúvida, sobre o que? para a palavra, amor, é isso, estou me redescobrindo, acho que, vai, continua, a gente perde, você não sabe mais nada, são duas mães, TDAs, conversando, não é? é normal que a gente se perca, não, tu é TDA, eu sou TDA, eu sou TDA, eu tenho hiperatividade, sei tudo, isso é importante, porque isso influencia muito, é, e o fato de eu ter me, decidido voltar para o escritório, antes de até me casar, eu tinha o escritório, mas quando eu me casei, voltei para trabalhar em casa, super funcionou, quando a Lívia cheguei, eu voltei para cá, por causa disso, porque a minha TDA, aflorou assim, no nível, que foi quando eu precisei, procurar terapia, e quando, quando eu me visse, cara, eu acordava e dizia, tá, o que é que eu fazer hoje, eu tenho mil coisas para fazer, eu não sabia por onde começar, e eu travava aí, tudo por causa da hora, porque hoje eu estou aprendendo a lidar, com a terapia, eu travo muito, e não é uma coisa, para mim, o transtorno de atenção, no meu caso específico, que tem, o nível de hiperatividade, é relevante, não é alto, mas é um nível, tipo, mediano, e de desatenção, lá em cima, tipo, 95%, meu teste deu, assim, de muita desatenção, e grave, e aí, quando eu engravidei, inclusive, eu pensava muito, que eu não poderia ficar nunca, com a Aurora sozinha, eu dizia, eu não tenho como, ficar com a criança sozinha, eu não tenho capacidade, eu tenho um transtorno, que não me deixa, e isso é, tipo assim, existe essa realidade, mas existe também, muito a nossa, a crença, que a gente joga no cérebro, isso é cerebral, a gente, tipo, é o mindset, não é vitimizar, é natural do medo, que a gente tem, e aí, tipo assim, ela nasceu, e claro, eu fico sozinha com ela, óbvio, mas assim, é um negócio que ainda me assusta, estar sozinha, tipo, com a Aurora, dirigir no trânsito, com a Aurora na cadeirinha, viajar, eu viajo muito tensa, assim, muito, porque eu sou desatenciosa, no trânsito, que no, né, mas quando eu tô com ela, eu fico assim, tensa, super atenta, a tudo, não sei o que, mas isso que é o legal, porque quando você tá com ela, você redobra a sua atenção, e você percebe que você é capaz, e isso também, é uma coisa que, com a maternidade, e eu fui mãe, depois eu descobri meu TDA, e agora, eu começo a ver as coisas, de forma diferente, eu tipo assim, quando eu tô trabalhando, eu tento focar 100% no meu trabalho, e ser mais, o mais objetivo possível, o mais eficiente possível, por mais que, de vez em quando, eu não consiga, não, eu nunca consigo, a diferença é essa, tu é super focada, ao meu ver, mas é exercício, eu não sou focada, quando você, mas veja, exercício, exercício, você faz esse exercício, uma coisa, que eu percebo bastante, é que, quando Karine resolve focar, ela realmente, consegue focar, entendeu, isso aí, ela, 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 mas Karine, a personalidade dela, ela é, mas é isso que eu tô dizendo, o transtorno de atenção, de Karine, é um, coisa que atrapalha, ela, só que, ela é uma pessoa, que tem essa personalidade, de tipo, eu quero muito isso, e tipo, eu não sou essa pessoa, de tipo, eu quero muito isso, e eu vou conseguir, eu disse, você é assim, eu quero isso, mas amanhã, eu já tô assim, mas eu quero aquilo também, que eu também sou assim, aquele outro negócio ali, é muito bom pra mim, por que eu faço muita coisa, todo dia eu tenho um plano de férias, de vida, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, eu sei, eu entendo o que você vai falando, e eu sinto isso também, eu acho que tem muita mãe, se identificando também, e é isso, eu acho que, com essas dificuldades, a gente aprende, a gente aprende, a melhorar, quem nós somos, e quem nós queremos ser, tipo assim, eu hoje no trabalho, sou muito mais objetiva, do que eu era antes, e isso aí, você tá de prova, né Luquinhas? Antigamente, quando eu ia fotografar na tua casa, que a gente só trabalhava na tua casa, tu não tinha escritório ainda, Olivia tava bem novinha, tu não conseguia se concentrar, por exemplo, a gente tinha mil públicos pra fazer um dia, pra fotografar, várias coisas, a gente tem, tipo, várias ideias, mas a gente não conseguia continuar, por que Olivia tava o mesmo espaço que você, tu queria dar atenção, a minha realidade é essa, e ela até às vezes parava assim, fazia, ai meu Deus, já parava, eu tô fazendo dois segundos, fechava o olho e fazia, vamos lá, aí conseguia voltar de novo. É, e aí a gente vai aprendendo, é na prática, tipo, tudo na vida, a gente vai exercitando, vai melhorando, e o que é que eu penso hoje? Eu quero trabalhar, ser o mais eficiente que eu puder, o mais objetivo, pra finalizar, e depois ter o tempo livre, pra ficar com a minha família, então, antes, eu trabalhava de domingo a domingo, literalmente, hoje em dia, eu tento fechar tudo que eu preciso na semana, e às vezes, quando tem alguma coisa pra final de semana, ou se der tempo, assim, der tranquilo, eu faço, se tiver um dia de boa, eu faço, ou se tiver que eu tô pro final de semana, eu vou deixando pra semana seguinte, eu tipo, me desligo mesmo, porque eu preciso, eu me desligo no final de semana, pela minha família, ontem mesmo, ontem mesmo, não pode, não tem mesmo, né, porque ontem pode ser qualquer dia, relaxo, ontem, continua sendo, enfim, no final de semana, eu relaxo super, e assim, dia de domingo, eu nem olho meu WhatsApp, porque, eu não trabalho só, com o Instagram, e eu tenho uma demanda, de cliente no WhatsApp, muito grande, do ateliê, que aí é, perguntando o preço, não sei o que, quem é dono de loja, já sabe, que o online é super importante, então, você tem que estar o tempo todo no online, então, além da minha produção no ateliê, eu também atendo cliente no WhatsApp, e no telefone, então, eu tenho que estar o tempo todo, respondendo as pessoas, e é tu sozinha pra fazer tudo isso? Tudo, inclusive a parte financeira, tudo, tudo, é, eu já juro, tô cansada, é engraçado, porque a gente tá falando que é TDA, e a gente entrou num papo bem TDA, né, a gente tava falando sobre uma coisa, entrou em outra, perdeu o papo, mas foi bom, foi importante, porque eu acho que tem muita gente também, é, se identificando, e agora, só pra concluir, a gente queria falar sobre, essa relação de culpa, maternidade, muitas vezes, falta de apoio, e de, a gente vê muitas mães, deixando de, de realizar os seus próprios desejos, é, profissionais, pessoais, pra se dedicar à maternidade, não somente por querer, mas por uma pressão social, porque tem muito disso, né, eu recebo muita leitura dizendo, ah, mas, meu marido não me ajuda, meu marido quer que eu fique em casa, meu marido quer que eu viaja, que eu trabalhe, minha mãe, minha sogra, sabe, existe muito isso, a gente não pode deixar de ser quem nós somos, e desejar, e realizar os nossos desejos, profissionais, pessoais, porque se a gente não estiver bem com nós mesmas, a gente não vai ser uma boa mãe, assim, não vai estar bem, não vai estar bem pro próximo, porque trabalhar me faz muito bem, pode ser corrido, pode ser, assim, complicado, tem dias mais fáceis, tem dias super difíceis, mas o fato de trabalhar e fazer o que eu gosto, e até pensar, poxa, eu quero ser um exemplo pra minha filha, sabe, eu quero que ela cresça, vendo que eu batalhei pra ter o que eu tenho hoje, pra dar uma condição boa pra ela, pra dar o melhor que eu puder dar pra ela, eu quero que ela se inspire em mim, sendo uma mulher que vai lá e faz, sabe, então eu penso muito nisso também, tem muita culpa por, às vezes, isso é um problema legal, e muito, muito recorrente, não é uma coisa assim, ela, tipo uma pessoa perdida, é um negócio assim, que é grande maioria esmagadora das mulheres casadas, as que vivem juntos, né, que é as que não são, as que são separadas, realmente não tem, escolha, elas tem que trabalhar, não tem como, mas assim, quem é casado, que assim, passa por isso, sofre a pressão da família, muitas vezes, é a própria mãe, é machista, o marido e tudo mais, e acha que ela tem que trabalhar, foi criada na educação, na família, que acha que não precisa trabalhar, porque já tem tudo e tudo mais, e a realização pessoal, deixada, literalmente, pra trás, de lado, e isso é muito, e fica aquele desejo apremido, e muitas, eu recebo muito relato, assim, de mulheres que, que falam isso e tal, e como, quando eu me separei, enfim, falei muito sobre ponderamento, não sei o que, e muitas mulheres, se identificaram com, com essa coisa de, tipo assim, eu, eu não sei se eu teria coragem, que você teve, de me separar, e, e tipo, e morar sozinha, e, e pronto, e ficar responsável pelas minhas contas, tipo, muito, muito mesmo, é porque é uma coisa, que é tão implantado na cabeça da gente, desde que a gente é pequeno, principalmente, quando a família é machista, quando a mãe é machista, desde que você é pequeno, você é ensinado que, você precisa ter um marido, para lhe dar segurança, né, então, quando você cresce com esse, com esse, isso na sua cabeça, com essa crença na sua cabeça, é muito mais difícil, você se livrar dessa, desse peso, e está na nossa sociedade, e dessa, isso não é verdade, a gente não precisa de um marido, para ter segurança, a segurança da gente, está dependendo da gente, o porto seguro da gente, é a gente, e aí, é muito complicado você, quando você já está ali, formada, com o filho, naquela vida confortável, e aí você, sair da zona de conforto, é meio difícil, e é muito difícil a vida sozinha, mas é bem realizadora também, quando você consegue, quando você, cada conquista, cada batalha, que você, que você trava na sua vida, que você consegue, você olha para trás, e você está vendo, eu consegui, galera, é o seguinte, a gente deu um corte, e não lembramos mais, de onde é que a gente falou, não foi amiga, aí a gente queria só finalizar, e dizer que é isso, que vocês não estão sozinhas, e que os calos, de todas as mães, a gente está vivendo isso juntas, o massa, é que a internet, junta muito, esse negócio, tipo assim, antigamente, quem não tinha internet, as mães, elas sofriam sozinhas, e ninguém conversava sobre isso, e não tinha, tanto conteúdo sobre isso, na internet, tanto relato, não existia isso, hoje em dia, as mães, elas têm mais oportunidade, de ver outras mães, e elas se sentem mais acolhidas, e isso é massa, encorajada, com certeza, a gente se identifica demais, demais, e assim, ser mãe, e trabalhar, e dar tudo de si, no seu trabalho, e tudo de si, na maternidade, é, qualquer mãe, qualquer mulher, é capaz disso, isso não, ninguém nasceu sabendo nada, você precisa sempre aprender, você precisa ir em busca das suas coisas, empreender, empreender no caso, você tem que calar muito, é muito trabalho, sabe, mas é muito recompensador, porque é a sua obra, é a sua obra prima, é o fruto do que você trabalhou tanto, tá lá, é massa isso, é muito bom, e é isso, minha gente, foi um papo bem aberto, a gente falou sobre várias coisas, eu espero que tenha ajudado alguém aí, a gente também se identifica com os relatos de vocês, e agrega muito, essa troca é sempre muito boa, e é isso amiga, obrigada, obrigada você, amei, Laura, minha amiga da vida, então não tinha outra pessoa, que eu, né, pudesse convidar aqui, pra gente falar sobre isso, minha irmã mais nova, sério, me espelho muito, ela tem muito orgulho, ai, fiquei emocionada, eu também, eu também, a Bissa, ela chora por tudo, para, não, mas é sério, eu tenho muito orgulho, e é isso, eu fiquei emocionada, amiguinha, eu te amo, para, se eu não choro, também, tu tá bom, será que esse final ficou bom? ficou perfeito, eu, eu, eu,